O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, classificou como antissemita a decisão do Tribunal Penal Internacional de emitir um mandado de prisão internacional contra ele e seu ex-ministro da Defesa, Yoav Galan. Esta é uma medida antissemita que tem um objetivo, me impedir, nos impedir de exercer nosso direito natural, de nos defender contra nossos inimigos, que se levantam contra nós para nos destruir. Os Estados Unidos e a Argentina rejeitaram as ordens de prisão emitidas pelo Tribunal Penal Internacional contra os líderes israelenses, enquanto a União Europeia, Colômbia e organizações humanitárias como Anistia Internacional e Human Rights Watch apoiaram a decisão, que também solicita a captura do líder do braço armado do Hamas. Os mandados do TPI contra Netanyahu, Yoav Galan e o chefe militar do Hamas, Mohamed Deif, mencionam acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Já o ministro italiano da Defesa, Guido Croseto, afirmou que o TPI errou ao colocar os dirigentes israelenses e do Hamas no mesmo nível. Mas Croseto afirmou que se Netanyahu ou Galan fossem à Itália, as autoridades teriam de prendê-los, em aplicação do direito internacional. Pouco antes, o ministro das Relações Exteriores, António Tarrani, havia destacado o apoio da Itália ao TPI, mas afirmou que o tribunal deve ter um papel jurídico e não político.